Oi, oi, tudo bem? Tudo bom? Espero que sim! Ótimo, entraram pra estar com os outros, porque racha o bico. Hoje eu venho com a Ilustre, Jéssica Mendonça, Dubai, Jé, é isso né? Viu? Tá bem certinho. O vídeo de hoje é sobre Day After. A pergunta, já vamos começar com as perguntas, né? Você já está de Day After? Já. Então beleza. Beleza. Tudo, Jé, por favor, se apresenta. Oi gente, tudo bem? Meu canal, ele é chamado By Jé. Eu falo sobre cabelo, sobre empoderamento, sobre autoestima. E depois dá uma passadinha lá pra vocês conhecerem. A gente também vai gravar o vídeo juntas, né? Tá aqui no bloco de informação, ok? No final do vídeo vai aparecer a carinha dela aqui abaixo. Beleza? Então não deixa de clicar. E eu já peço pra você que é novo aqui no canal, se inscreva, já curta, já comenta, já compartilha com os amigos, dê aquele like amigo pra ajudar, que é bem importante, né? Então vamos aos vídeos. Como você já comentou, você já tá de Day After. É um Day After, dois, três... É só um, porque ontem eu lavei meu cabelo, né? Porque ele tava com as pontinhas, como eu já tinha descolorido uma vez, as pontas do meu cabelo. Eu pintei ele ontem e já tô de Day After. Então assim... Rápido, hein? O meu Day After, ele costuma ficar de cinco a sete dias. Cara, eu não aguento ficar tanto tempo, porque eu já prendo com abacaxi e fica tudo ok. Então, eu até prendo de abacaxi e faço coque, né? Eu não gosto de fazer... Você só passa creme no cabelo, sabe? As pontinhas dos cachos, eu não costumo fazer isso. Ah, dedolize? Isso, dedolize. Isso, molhar a pontinha no cabelo e fazer dedolize. Eu não costumo fazer isso. Então a única coisa que eu faço pra ter um bom Day After, meu travesseiro, eu tenho uma blusinha que é de seda. Então eu coloco, meu travesseiro é até assim, eu coloco a fronha e durmo desse jeito. E durmo com o cabelo solto. E durante o dia, eu prendo com coque e se eu for fazer alguma coisa à noite, eu solto o cabelo e só passo um reparador de pontas. Gente, eu não aguento tudo isso não, sabe por quê? Porque eu sou o tipo de pessoa que prende no abacaxi e dá duas voltas com a chuchinha e tá ok. Tô arrumando, aí quando eu vejo que tá muito feio, eu já prendo no coque. Mas aí você não usa por quê? Porque estica os cachos? Não, porque é preguiça, meu. Não, é, tá tudo prático, eu durmo assim. Mas depois você usa ele solto? Não. Não, porque é preguiça de arrumar. Dica que você dá, assim, que você acha mais importante pro Day After? Olha, pra mim, pro meu cabelo, que dá muito certo, eu não sei o tipo de cabelo de cada pessoa, o meu é o 3C. Então, o que eu costumo fazer é dormir com o cabelo solto. Dormir com o cabelo solto. E normalmente, quando eu seco o meu cabelo, eu não utilizo a toalha, eu utilizo camiseta, né? Tudo que é de algodão pra secar o meu cabelo. É, já enfia a toalha um pouquinho assim, só pra tirar aquela umidade, joga pra um lado e pro outro e deixa secar natural. Eu não consigo deixar secar natural. Eu vim secando o cabelo natural. Eu não consigo. Então, eu faço isso. Pra mim, a dica, assim, essencial pra manter também os cachos, ele vai ficar amassado quando eu acordo. Mas aí eu passo o reparador de pontas e vou fazendo assim, aí ele volta o normal. Você tem algum creme que você utiliza no Day After ou só o reparador de pontas? Só o reparador de pontas. Eu não passo o creme, porque eu acho que o meu cabelo, ele fica com uma textura diferente das outras partes. Então, aqui vai ficar mais certinho, aqui já não vai ficar e eu gosto do meu cabelo bagunçadão, assim. Não gosto de nada certinho. Entendi. Por exemplo, a Annalídia, vamos pegar, você vê que a ponta do cabelo dela é certinho, mas aqui no meio não é, então você não curte isso. Não. Eu gosto do meu cabelo bem bagunçadão. Quando ele tá bem definidinho, assim, se tiver, eu uso, ok. Mas eu sempre prefiro o meu cabelo de Day After, você fala? Day After, três, vários, vários. Vários dias, porque é quando o meu cabelo tá mais volumoso e tá com menos definição. Então, é o que eu prefiro. Entendi. Há muito, teve uma época que quando eu fazia muita fitagem no meu cabelo, eu ficava às vezes umas duas semanas de Day After. Tipo, dava duas semanas de boa, tranquilo. Só que eu comecei a cansar de fazer fitagem. Não sei, tem que ficar dividindo e passando e tal, porque na época eu tinha um pouquinho mais de tempo. Tinha um jeito de fazer, deixar meu cabelo até que volumoso. E meio que definido. Nosso amigo aqui, chamado Penta de Pente Garp, ajuda super. Mas eu não tenho mais costume de deixar Day After, porque toda vez que eu vou tomar banho, eu molho meu cabelo. Sério? Porque o meu cabelo, ele embaraça muito fácil. Porque ele é fino. Então, eu acabo não fazendo Day After por isso. Às vezes eu até tento, quando meu cabelo tá bem definido. Eu vejo, mas não dá. Tem produtos ou marcas que você pode indicar, que você já testou com Day After e você achou que valeu a pena? Pra mim tem que ser cremes fininhos, que foi o que eu tô usando agora. Eu uso em toda a minha finalização também, que é o da Salon Lime, o Ultra, que é aquele amarelinho. Ah, é Hidra. Hidra. Isso. O Hidra. Maravilhoso, maravilhoso. E o Yamasterol. Eu só não gosto do cheiro do Yamasterol, né? Então... Nada como misturar com outro creme, pra sumir o cheiro, porque o cheiro do Yamasterol é quase nada. Mas cremes finos. Finos. Pra além de nada que é aquele creme grosso, que nem da Natur Hair, pra mim ele é bastante grosso, então no meu cabelo não fica legal. Apertando, assim, você tá no Day After, ele tá tipo super macio. Eu acho que tem algumas pessoas que quando você faz o Day After, o cabelo ele não fica macio, ele fica um negócio estranho. O que que você aconselha pra manter a maciez do cabelo, mesmo no Day After? No Day After, quando eu vejo que o meu cabelo ele dá uma bugada, né? Que ele tá totalmente sem definição, aí sim eu tenho que fazer o dedo liso. Aí eu vou pegando as mexinhas, vou fazendo o dedo liso no meu cabelo, seco no secador e vou separando por fitas. Então se tem um caixinho aqui, eu vou abrindo ele, que aí ele vai ficar mais volumoso aqui, mas com os caixinhos definidos, né? Aí ele me volta com aquela maciante dele. Porque aqui é onde amassa mais, né? Aí fica aquela parte, né? É. Assim. O Day After não tá legal. Que já é com os últimos dias que você já tem que lavar e tal. O que que você aconselha a fazer? Antes de, por exemplo, ai, eu preciso sair, mas eu não tô com tempo de lavar, porém eu quero manter esse Day After. Eu não uso cabelo solto. Você aprende de alguma forma? Eu uso sempre coque. Aí eu arrumo aqui, né? Os baby hair. Baby hair. Puxo aqui os pega rapazes e faço um cocão assim, porque o nosso cabelo, ele já chama atenção normalmente, né? Você faz qualquer coisinha diferente, então eu faço um cocão pra sair. Ah, beleza. Então foi isso o vídeo, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar aquele like, de se inscrever no meu canal, no Tavinal da Gé, tá? De acompanhar lá, porque a Gê dá cada dica. O último vídeo dela foi, olha, maravilhoso, hein? Nosso, né? É, aquele projeto que eu vou deixar aqui no bloco de informação, tá bom? O canal dela também vai estar no bloco de informação pra quem não viu. E compartilhe com os amigos, dê aqui o like, se inscreva no canal e um big ultra magripper. Beijo pra você. E até a próxima. Tchau.